Contexto do Bimbi E não para de rebolar que o Ponte todo tá aqui Só pra ver você sentar, só pra ver você subir Não para de rebolar que o Ponte todo tá aqui Só pra ver você sentar, só pra ver você subir Não para, não para, não para, não para andar Baby, 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 baby Baby, baby, what the, 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 E não para de rebolar que o ponte todo tá aqui Só pra ver você sentar, só pra ver você sumir Não para de rebolar que o ponte todo tá aqui Só pra ver você sentar, só pra ver você sumir Não para, não para, não para andar Não para, não para andar Não para, não para, não para andar